E aí, galeras e galeroooooo! Mas vamos ver o que que é, ó... Tuts, tats, tuts, tats, tuts... Morreu o caixão de casa, tá uma lambocera, uma lambocera, uma lambocera só. É, pegou lama pra lá na casa. Hoje, mano, aqueles vídeos que eu adoro fazer, que tem que comprar coisa, cara, e comer coisa, mano, nossa... Não, na verdade, comer não, mas comprar coisas, mano. Na verdade, não é bom também comprar coisas, porque é meu dinheiro que gasta... Mas em nome dos bananinhas que eu gravo esse vídeo, mano, porque é muito top. O vídeo de hoje, galera, como você já viu no TITRINATAMB, é quem comprar mais coisas, a sua cor vence. Eu já tô aqui no pique, eu já tô de amarelo, então minha cor já vai ser amarela. Ouviram, ouviram, gente? Ah, não. Ouviram, participantes? Amarela é minha cor. E qual vai ser a sua cor, Lorena? Vermelho mesmo? Tá decidido, então, vai ser vermelho da Lorena, e o seu Richard vai ser... Cor de bosta? Ah! Oh, yeah! Vai ser branco a sua cor. Vai ser... Credo! O fácil de colocar a camisa é assim só, tá ligado? Se eu quiser tirar, é só pegar... Entendeu? Caraca, mano. Você é louco, cara. Então é isso, mano. Os participantes vai ser o meu irmão e minha irmã, com a cor vermelha, branca e amarelo. Quem comprar mais coisas da sua cor, vence. Entenderam? Muito simples esse jogo mano, se vocês não entenderam, vocês precisam de uma aula com Vantier pra ensinar vocês a usar o intestino Nossa, imagina essa aula Melhor de todas, pião, você tá moscando Então é isso mano, se inscreve no canal, ativa o sininho Fica muito esse gostei aí, porque vai ajudar eu e vai ajudar vocês Porque o YouTube vai enviar meu vídeo pra vocês, vai ver que vocês gostaram do meu vídeo Vai enviar e vai ser aquela troca de favores muito legais Favores? É, porque eu faço um favor pra ele fazendo um vídeo e eles fazem um favor pra mim dando um like Verdade, vamos lá pra outra Tá ligado? É isso mano, tá quase escurecendo já, então a gente vai pro mercado, provavelmente vai chegar lá à noite E quando chegar lá vai começar essa competição muito doida e ver quem vence, quem tem mais habilidades em pegar mais alimento da sua cor Tipo, claro, vai chegar à noite, porque a gente vai a pé Se a gente vai a pé com a Lorena Outra vez seja rápido, porque a Lorena vai rolando né, então temos uma vantagem aí Eu vi esse vídeo no canal do Nicolas Gomes Gostei da ideia, então Nicolas Gomes é nóis, valeu pela ideia E agora bora pro vídeo, bora pro mercado e bora fazer esse vídeo doidão Uhul Chegamos no mercado, mano, agora vamos entrar no mercado Que é isso que a gente faz, né, a gente foi no mercado A gente veio até o mercado, então tem que entrar no mercado Comente o que? Vindo o que? Passar aqui? Lorena, tá caindo a Lorena Então é isso, agora vamos gravar no mercado E gente, se liga O seu bumbum vai mexendo na sequência de entramadinha Tem menino ali Cadê? Chegamos aqui, um indivíduo também que vai participar do vídeo Que tá no meu time, inclusive Time dos bananinhas Doam vocês agora o poder do carrinho Da caixinha O que é isso daqui, meu Deus? É o, é Cestinha, cestinha, isso Então cada um com a sua cestinha Bora, ó Amarelo, vermelho e branco E o do do meu amarelo vai me ajudar nessa jornada Eu escolhi a cor amarela, literalmente, por causa de quê? Eu quero banana Amarela, já é Um ponto pra mim, gente, vocês tão perdendo Se vocês acharem que é vermelho ou branco Dá um salto Ele vai ter um filho, cara, que lindo Amarelo também Vai se chamar papai É um melão, burro, né, mamão? Credo, dois a zero, toma Tá bom, eu não quero ser mais fitness Eu quero ser uma coisa gordurosa, amarelo Encontrei coisa branca Se bem, aqui também tem Nossa Vamos ver só assim, ó Richard, aqui está seu paraíso, cara Ele também está seu paraíso Então deguste, suas branquices Porra, isso aqui eu já fiz 45 pontos Eu ganhei esse queijo aqui, ó Nossa, esse queijo aqui é meu, hein Acho que isso aí você ganha Não vale Eu não vou pegar aquele queijo Porque senão vai ser muito roubado Não, claro, né, também isso tá de sacanagem Agora eu vou pegar uma mussareia Vou pegar quem? Mussareia Quem é essa? É a mussarela que caiu na areia Nossa, olha que delícia Opa, peraí, peraí, peraí Erro, 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 erro Isso é amarelo para o meu ver Não, isso é branco Mega ovo Eu tô em todos os times Muito acerrada essa disputa, hein Estão com duas coisas, amarelo Você com... Cadê? É porque tem ar, ar é branco Cara, a Lorena sumiu Tô louco Temos que ir atrás dela Achei ela, achei, achei, achei você Você tem coisa inútil, só molho Meu Deus, Lorena, você já fez a limpa no mercado inteiro Mas eu tenho molhos, ó Molho, 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 molho Você ama molho, hein Barra, se for por quantidade, a Lorena já ganhou Ainda mais se o jogo for molho, a Lorena ganhou com certeza Mano, aqui tem quatro palmitos, conta quatro pontos Não, mas é quatro palmitos dentro de um pote, então vale o pote Ah, então deixa eu abrir, deixa eu abrir os palmitos O quê? Até pra você E pra mim, eu quero pra mim, cadê pra mim? Cadê o seu? Eu deixei minha cestinha lá Achei meu carrinho, cara Quase perdi o carrinho, quase perdi o desafio Tá vendo? Se a gente tivesse pego uma camionete pra pegar os bagulhos, seria melhor Nossa, bis branco também, é louco Ah, não, é tudo branco Ladies Amarelo Tô brincando, só pensando no que a gente vai comer depois Tem muita coisa gostosa aqui, cara Nossa Só tenho molho A gente vai tomar o carrão Tô cansado de não achar nada Vou achar um bagulho amarelo agora, quer ver? Vou fechar o olho e vou achar amarelo, ó Abre Quer saber? Vou pegar tudo Doritos Ô, Lorena, Lorena Aí não vai, tem que tomar coisa cada vez, né? Pô, então pega tudo É, vou pegar 52 melão Opa, parece que eu me dei sorte Amigo maior, eu também acho que me dei sorte Eu também sou boboca, mas também é gigantesco Não tem chips branco Ganhei um ponto e até Ganhei um desse aqui da moça da padaria Como que você ganhou isso? Eu pedi Um ponto Esse daí tem que ser comido agora mesmo Eu não posso comer Porque eu sou amarelo e é branco suspiro Eu não posso comer Olha aqui, o vídeo tem muita coisa branca Olha aqui Joga aqui Mano, não é tão fácil quanto parece Achar coisa da cor que a gente tem que achar é muito difícil O Richard, não O Richard até que é fácil Mas amarelo é muito difícil, mano Se fosse marrom, parça Essa prateleira aqui, ó Seria perfeito De chocolate Mas não é marrom Eu só queria um pouco desse suspiro Não, Lorena Tire-se da sua mão agora Se tivesse carne ali, tipo Apenas É só do Richard Eu também queria muito esse suspiro Mano, eu tenho medo, tá ligado Da gente estar vivendo no mundo da fantasia E não saber Se ser é Alex Que escandalosa Acho que eu vou bosta E eu vou dando Nikidito Nikidito É Nikito, Jumento A Lorena, eu acho que ela tá com essa ideia Tortinha Porque se a Lorena tiver uma ideia certa Vai ser um triunfo Não entendi Triunfo Vamos logo, essa maldade, parça Porque se nós não ir logo Toda hora você tá ligado que vai passar o tempo Você aí Você que pratica o mal Se você continuar fazendo mal Você vai Para o réu, man Ouviu, man? O Dumi trouxe alguns pontinhos Mano, eu achei que não achava nada Mas você achou tudo que eu achei que não achava Lembra o que você falou? Você queria uma coisa gordurosa Não, mais gorduroso que isso Impossível, impossível Eu acho que então Eu ganhei depois disso, hein Até a Jax tem Não posso falar a marca Porque ela não pagou pra falar a marca Eu não vou falar a marca Porque ela não pagou isso Mano, aqui, já ganhei, parça Vocês não são pares para mim Ah, mas essa aqui dá de três Ah, não Mas você tem um Então não dá de três Porque é igual essa daqui, ó Tem quarenta e cinco pipi É Picles Palmito Palmito, é Isso não vale Porque tem só um pote Mano, é isso Eu não consigo achar mais nada de coisa Vocês querem Você achou mais uma coisa? Não, só molho Você achou mais nada de molho? Não E você, Richard? Mano, eu achei isso Não, peraí Tem mais um ponto Ou não Vai atrás do seu ponto, cara Nossa Mas esse se fritar fica Fica dourado Não, mas... Exato Então, Richard, você é só isso, cara Mano Eu acho que não, parça Então vamos às contagens Ver quem conseguiu mais alimentos E quem ganhou a sua partida Ah, Guttia, mas tem graça Do... Você ajudou Do... Do teu lado Então vai assim O que o Dú me deu Eu tiro algumas coisas Não Tem que ser justo mesmo Eu acho que tem que tirar O que o Dú deu para o mantinho É verdade Porque não valeu Porque nem... Não foi ele que achou, cara Não vale Não vale Vocês estão em razão Então... Pronto, tá bom, cara Tirei tudo o que o Dú me deu Agora vamos às contagens Mentira, não tirou, não A balinha Então vai, agora vamos à contagem Ó, eu peguei Um, dois, três E quatro, mano Isso é o meu Quero ver se você conseguiu mais que eu Quatro, peão Quem consegue achar mais que quatro e... Um, dois, três, quatro, cinco Mas eu acho que vocês não contavam com a minha astúcia Você não pegou mais do que cinco Um, dois, três, quatro, cinco, seis E o suspiro, verdade? Quatro, cinco, seis Verdade Eu fui quatro, Lorena cinco E o Jorge seis Então ficou escadinha a ordem dos ganhadores E eu perdi E a Lorena ganhou em segundo O Jorge ganhou em primeiro Então é isso, galera Esse foi o vídeo Se você gostou, deixa seu like aí Essa foi a competição, mano Eu perdi Mas ainda vai ter revanche, mano Só se vocês gostarem muito desse vídeo É muito like Então, galerinha Eu ainda tenho chance de ganhar, cara É, eu tenho chance de ganhar Compartilha pra todo mundo, mano E quando você ver esse vídeo Repostar no story Falando que viu esse vídeo Me marcar lá Eu vou estar vendo Repostando no meu story Então vai no meu Instagram E faz isso, galerinha Que eu vou estar interagindo com vocês lá É muito legal E vocês querem uma dica? Com a banana Porque você não vai morrer Não sei Que você está no mercado Aí o segurança te pega Te leva e te mata Porque você está gravando no mercado Não pode gravar no mercado Verdade, vou te E se você for E tchau Tchau, tchau, baraninha Ah